Vamos começar falando de como a gente pode desenvolver o fraseado. Eu peguei o exemplo da música Enfermo, da introdução da música Enfermo, que eu acho que tecnicamente já é legal de se aprender, para depois a gente extrapolar e colocar em outras escalas, em outras situações. Vamos à frase primeiro. Depois eu ando essa mesma frase, um tom e meio, um tom e meio, como se fosse um arpejo diminuto. Eu estou usando a palhetada alternada porque eu prefiro, porque eu acho que dá mais ataque em cada nota, mas você pode usar também o sweep. A ideia é o seguinte, para tudo o que você aprende, as frases dos guitarristas que você gosta, os trechos de solo, você tem que sempre tentar transportar para outras situações, para outras escalas e tentar pegar alguma ideia daquele solo que você gostou, mas fazer do seu próprio jeito. Então, vamos, por exemplo, pegar essa frase aqui, que ela está meio que nesse... de um tom e meio, um tom e meio, tendo essa sonoridade um pouco de escala diminuta, e vamos colocar dentro de uma escala, de um jônio, por exemplo, uma escala mais simples. Aí seria assim. Quer dizer, você pega uma ideia musical que você aprendeu e algum disco de algum guitarrista que você goste, você começa a fazer do seu próprio jeito. A gente pode também, por exemplo, colocar cromatismo nele. Pode fazer, por exemplo, em cima de um arpejo menor. A gente pode colocar em outras situações, como, por exemplo, em grandes aberturas, que vai trazer outras sonoridades, e com repetição de nota, por exemplo, aqui. Colocando uma nota de aproximação que não está dentro da escala, mas vai soar interessante. E a frase ficaria assim. Pegar outro exemplo, que é da música Pau de Arara, que está em cima de tríades maiores, quer dizer, uma coisa mais comportada em tríades maiores, e a gente tenta extrapolar para umas escalas mais exóticas, mais diferentes. Vamos primeiro aprender a frase, que eu já acho que tecnicamente é legal, porque eu estou misturando de palhetada alternada e ligado. A palhetada alternada que te dá um ataque interessante, e o ligado que dá aquela fluência do ligado. Então, os dois ficariam assim. Então, você tem a tríade maior de Ré. A quinta passa da segunda corda para a terceira corda. A gente coloca duas notas da escala para a gente poder ter três notas por corda. A música harmonia vai subindo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sempre com baixo em Ré. E aí eu faço a mesma coisa nesse arpejo, nessa sequência. A música harmonia vai subindo. Agora, primeiro passo para a gente começar a alterar um pouco esse fraseado. Primeiramente, a gente pode tentar fazê-los em outras oitavas. Então... Depois de aprender a fazê-los em outras oitavas diferentes, você pode tentar fazer em acordes menores, que já ficaria da segunda forma. E depois, você pode começar a partir e buscar escalas mais exóticas, para ver se o mesmo fraseado começa a soar de forma completamente diferente. Vamos buscar, então, primeiramente, a escala do Undim, que é a escala dominante diminuta, que é a escala seguinte, para quem não conhece. É uma escala que tem nona bemol. Tem a terça menor, ou a nona aumentada, quer dizer, funciona para um acorde menor. Ela também tem a terça maior, quer dizer, ela também funciona para um acorde maior. Tem a quarta aumentada, que é esse intervalo bem dissonante aqui. A quinta. Então, aí você já descobriu que ela pode ser um acorde menor, pode ser um acorde maior. Tem a sexta. E a sétima menor. Então, ela pode ser um acorde maior com sétima menor, pode servir para um acorde menor com sétima menor. Então, acaba sendo uma escala bem interessante, que você pode usar em situações bem diversas. Se a gente colocar aquele fraseado da música Pau de Arara dentro dessa escala, ela já começa a ficar bastante interessante. A sétima menor. Quer dizer, para ela ser um dominante diminuto, você pode agora andar de um tom e meio a um tom e meio para dar essa sonoridade de diminuto. Outra escala interessante, que você pode pegar a mesma ideia técnica desse lick, seria a escala de tons inteiros, a hexafônica. Ou tocando ela horizontalmente, que é mais fácil de enxergar. Só tons inteiros. Ela ficaria assim. Como vocês puderam ver, você pode aprender um lick de algum guitarrista que você gosta e você começa a variar de tal forma que esse lick começa a ter a sua própria cara e fica com o seu estilo.